O fogo pegou toda essa parte, essa área, o fogo alcançou toda essa parte e essa zona de aqui está em frente de nossa comunidade, assim que toda essa zona no outro lado, aqui no rio, foi alcançada por as chamas e o vento estava a favor, assim que o fogo era cada vez mais intenso. Muitos incendios, muito fogo, está tudo perdido, os peixes são cada vez mais débiles, os cebos, se tornou mais difícil. A sequia baixa o nível do rio, se suponía que ia estar muito cheio no esta época, deveria haver muito tráfico de barcos e turistas nesta época do ano, inclusive os que vivem junto ao rio agora têm pouco e deixaram de viver de la venda de cebo, todo se ha resentido. Eu acho que a deforestação acabou com a maioria dos rios, o ensinamento do rio é deforestação. A deforestação ao longo da ribera é limitada, e os agricultores também estão começando a limpiar tierras que antes eram reservas. Isso seca o rio e já não se enlena. E aí vai secando o rio, não enche mais. Não só pedo, mas pedo ao governo que mire mais ao Pantanal, que cuidem mais do nosso Pantanal, isso é o que queremos. Que cuidem mais do nosso Pantanal, que é isso que a gente quer.